Música Vida ó Senhor, meu coração Vida ó Senhor, meu Deus Eu preciso de Ti Tu és a razão Do meu viver aqui Não me deixe só, Senhor Me ajude a prosseguir Tu és a razão Tu és o meu casê Vida ó Senhor, meu Deus É o meu viver Tu és a razão Tu és o meu casê Tu és a razão Tu és o meu casê 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 Amém.